Foram inauguradas hoje em São José do Rio Preto duas procuradorias. Fabiana Mingoni. Duas procuradorias foram inauguradas nesta manhã em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A Procuradoria Seccional da União e a Procuradoria Geral Federal se uniram e fizeram sede no mesmo local. A Procuradoria Seccional da União, ela representa a União em juízo e defende as causas da União Federal. O que é isso? Qualquer ação que envolva o interesse federal, a gente defende. Por exemplo, ações ligadas ao Comando do Exército, Comando da Marinha, ações ligadas ao Ministério da Saúde, tratamentos médicos, fornecimento de remédios, a Ministério da Educação, Provão, Enem, desapropriações, também a União atua. Toda a política pública federal que é objeto de um processo, a gente está lá para representar a União. A Procuradoria Geral Federal representa, judicialmente, presta a consultoria jurídica para 155 autarquias e fundações públicas federais. Então, com a criação da Procuradoria Seccional Federal aqui em São José do Rio Preto, nós uniremos num só prédio, num só local de trabalho, procuradores que podem atender a todas essas 155 autarquias e fundações públicas federais, notadamente na questão que diz respeito à representação judicial dessas entidades. A cerimônia teve início com a composição da mesa, onde estavam presentes autoridades do Poder Executivo Federal, além dos representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário regionais. Em seguida, a banda da Polícia Militar executou o Hino Nacional Brasileiro. As autoridades presentes no evento destacaram a importância em unir as representações de diversas procuradorias em um mesmo local, evitando, assim, uma dependência do deslocamento de procuradores de Brasília e São Paulo. Ao mesmo tempo, hoje, a gente tem a inauguração, que é a criação da Procuradoria Seccional Federal, que é outra, que trouxe todas as autarquias e fundações para um lugar só, e a mudança da Procuradoria da União, que já existia há 18 anos. Todo mundo agora está no mesmo lugar. A gente acha importante ter advogados aqui. Por quê? Porque os advogados conhecem a realidade local, eles conhecem o que a população precisa, eles interagem mais com os juízes. É muito importante, deve agilizar o trabalho, que o trabalho fique de forma mais ágil e isso vai refletir em benefícios da sociedade. Fabiana Mingoni, para o Jornal da Vida.